é isso aí galera marombeira mais um vídeo de um boxe da produtos da health design então vamos lá perder muito tempo a foi declarado um valor de 11 dólares e 47 centavos sendo que a total da compra foi de 62 horas e 41 beleza ponto positivo para a real a remetente é uma pessoa física martin aida deve ser o dono da empresa não sei e outra coisa importante para se notar aqui foi para o internet no r meio né aquela forma mais barata mas a diferença entre um ou dois dólares não faz muita diferença e a data de de processamento foi dia 4 do 12 de 2012 porém o fechamento da conta foi no dia primeiro demoraram os três dias para fechar essa conta e enviar hoje são dia 15 de janeiro de 2013 ou seja algo algo em torno de mais de 30 dias é pensei que tinha perdido isso a primeira vez que demora tanto normalmente são 30 dias é e sem mais delongas vamos lá pegar uma faquinha marombástica aguardada esperando mais um boxe vamos lá abrir aqui a caixa bom aqui ó vocês viram ó ó vamos lá vamos abrir direitinho vamos por parte olha só aqui ó tava esperando isso aqui imaginava que fosse maior bom aqui anota ok óptimo nutrim óptimo man 90 tábulos uma das melhores vitaminas que existe na atualidade tem praticamente tudo os comédios carnívor 2.3 libras que seriam 1 kg beleza bom vamos lá os preços óptimo man me custou é 13 dólares e 18 centos na realidade foi isso né essa foi talvez a minha primeira conta que eu pedi para o hermeio demorou bastante como tinha dito e essa vitamina aqui ela tá em torno de 150 a 180 reais por aí né saiu por 13 dólares é um absurdo normalmente é um absurdo você colocando 100% em cima você ainda sai no lucro bom vamos abrir fazer um boxe completo pegar aqui auxílio da faquinha marombástica vamos ver aqui vamos abrir aqui fazer um boxe completo que esse aqui já vou estar utilizando viu gente muito importante o uso de polivitamínicos é tanto antes como depois ou antes ou depois da atividade física né olha o lacre certo vamos tirar esse lacre os produtos da óptimo design sempre lacrados muito bem acondicionados aquele algodãozinho um pouquinho é cheirinho característico e a cor também parecida com o como a lombarombada falou com o animal pack realmente as cápsulas são muito parecidas com o animal pack bom é isso aqui vamos botar aqui o algodãozinho a recomendação são três tablets né no caso três tablets é divididos durante o dia ou seja essas 90 cápsulas dão para 30 dias certo o cálculo é esse porém a a a a a a os valores são elevadíssimos de de vitamina né tem valores aqui que superam a margem dos mil por cento no caso da vitamina b12 que é extremamente importante para a síntese da proteína e além dos amino alguns aminoácidos né tem a ainda tem licopeno tem antioxidantes tem muita coisa muita coisa nessa vitamina certo gente então deixa eu ver aqui aqui outros ingredientes tal 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 deixa eu ver aqui a recomendação tá aqui sugestão de dieta suplementar 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 consumir três tablets durante o dia com alimentação ou seja você pode estar tomando é de manhã de tarde e de noite ou se preferir pós treino ou após a a ou pós a janta gente olha aqui quem é que conhece o cai cai vem vem gente aí carnívor foi adquirido por uma magatela de 32 dólares gente não é brincadeira essa mesma latinha contendo um quilo aqui no ceará tá custando na faixa de duzentos e sessenta reais gente 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 pelo amor de deus o que é que quando é que é vão se a gente pessoal não se preocupar com essa história de preço de suplemento bom não sei eu sei que vou continuar comprando de fora até porque mesmo com a taxa com a taxação você ainda sai ganhando bom gente vocês devem tá vendo aqui a tabela nutricional certo trata-se do carnívor proteína da carne isolada é essa proteína tem características importantes no fato de ela não conter lactose entre outros elementos ela é rica em vitaminas e muito rica em creatina e e muito rica em creatina e proteína né com 23 gramas por dose uma dose um scoop que já fala que tem um scoop é porque tem um scoop dentro gente aqui uma explicação certo em inglês é é é é é é é consumando o oxylite junto com o clá e no final do treino usar essa proteína mas vamos lá o lacre vamos abrir completamente o suplemento tem que ser completo vamos ver se a gente encontra o scoop perdido aqui pronto a faquinha tá afiada ouuuu sinta o cheirinho de chocolate olha só aqui gente a proteína normal vamos ver o cheiro cheiro de chocolate certo vou deixar o lacre que eu vou estar guardando certo hum bom o scoop deve estar escondido aqui dentro mas vamos tentar ver se eu se a gente descobre aqui faltar o lacre aqui que eu volto por cima da vamos lá deve ter balançado muito durante a viagem né viagem longa dos Estados Unidos pra cá então é realmente vou pegar aqui uma uma colher ah é vamos ver aqui ouuuu achei 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 a primeira não tá lá embaixo tá aqui em cima ah o scoopzinho rapaz ó ó rapaz scoop diferenciado realmente eu eu confio nesse scoop aqui tem uns scoops que dizem que são 30 gramas mas acredito que não passo de 20 o gosto é bom hum o gosto é bom aqui o scoop certo bom deixar aqui em cima quando precisar já tá aqui guardar vamos ver que que é que vem mais aqui na na caixinha ver se tiver algum sample não não veio sample nenhum veio só um um sample nenhum veio só um dinamize eu já tô fazendo o uso eu comprei aqui esse complexo amino vou estar adquirindo vou estar adquirindo também no site comprei esse de 400 tablets isso aqui foi mais ou menos cento e tantos reais sei que alguma coisa comprei porque eu tava precisando de BCAA e de aminoácido então eu peguei esse complexo é aí comprei por aqui mesmo mas eu vou estar adquirindo no site já que eu já tô um pouco abastecido entretanto é vai dar um tempo aí pra eu poder estar adquirindo bom esse aqui é o Whale da Elite Whale Protein Isolado é tudo bem bom esse é mais um box isso aqui eles colocam se você quiser empendurar no pescoço você pode não gente brincadeira é mais uma vez obrigado para acompanhar os meus unboxes sendo que como eu estou começando a treinar de verdade é com um novo foco os resultados e os os as análises dos produtos vão vir depois com a experimentação e com a os resultados que eu vou estar percebendo então gente é isso aí gente mais uma vez obrigado e até o próximo inbox ou review quem sabe o review na semana que vem um abraço gente até mais tchau tchau fui e gospel é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma